Música Através da NTV no canal 8.1 Digital, estamos também no Facebook, na página NTV Patos de Minas, o nosso site também e o aplicativo da NTV. Você de casa já baixou o aplicativo? Baixe o aplicativo e fique por dentro do que acontece em Patos de Minas e toda a região. O Mais Saúde está no ar, esse é o primeiro programa desse ano de 2023. Quero desejar a vocês um feliz ano novo, de muita paz, prosperidade e de muita saúde em todos os sentidos. Aqui é o Mais Saúde, como eu costumo dizer. O consultório está aberto, aproveite, participe com a gente. Aqui a consulta é grátis. Daqui a pouquinho a gente coloca, vamos lá, está aí já na tela o nosso WhatsApp para você mandar a sua pergunta. Daqui a pouquinho eu falo para vocês aí os temas que serão abordados nos dias de hoje, porque agora eu quero agradecer. Vamos agradecer também a Floricultura Apolo, está sempre com a gente, embelezando o nosso programa, embelezando todo dia aqui o nosso estúdio. A Floricultura Apolo, tradicionalmente no coração de Patos de Minas, fica na Majoagote 1025. Aí o endereço na tela também, 3822 2200. É o telefone e esse arranjo, olha que lindo, combinando com o nosso estúdio, é o arranjo natural de bromélia. Aos amantes aí de bromélia, que lindo. Esse arranjo e outros você encontra lá na Polo Floricultura. Pode voltar aqui comigo, Adriana, porque agora sim a gente traz aqui o nosso conteúdo de hoje para você de casa participar. A gente vai falar de foco, meta para 2023. Você já traçou as suas metas para esse ano de 2023? No ano passado, outros anos anteriores, você planejou, sonhou, isso é muito importante, não conseguiu alcançar. Veja na saúde financeira, na saúde física, por que você perde o foco daqui a pouquinho? A gente vai trazer esse tema com o psicólogo Jorge Luiz, já está aqui no estúdio da NTV. Daqui a pouquinho a gente fala com ele, porque a nossa primeira convidada para estrear de pé direito aqui com a gente é a professora Carla Andrade, que é fisioterapeuta aqui no estúdio, para falar com a gente um tema super bacana. A gente vai falar de envelhecimento saudável. Vai chegar para todo mundo, a gente sabe disso. E como é que a gente chega assim, ó, saudável, em dia, com muita saúde, com saúde de qualidade. Professora Carla, prazer revê-la logo de início no primeiro programa desse ano. Meu, David, prazer aos telespectadores estar aqui novamente com vocês para vir falar um pouquinho sobre o envelhecimento, né? E todos nós vamos passar, é inevitável. E é importante a gente entender que a finitude, né? Tudo tem um fim. E que tudo tem que ser de forma natural. E que as coisas começam a acontecer desde a infância, né? Esses hábitos a gente adota desde a infância. Resumindo, não é de um dia para o outro. Não é de um dia para o outro. E tudo, e aquele velho ditado popular, né, cara? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então vamos lá, coloca o telefone na tela aí, produção, pra você de casa participar com a gente. Você quer saber como você chegar com o envelhecimento saudável, bacana, a sua saúde em dia, né? Os números tudo ok aí quando você vai fazer aquele exame de rotina. Tá tudo certinho, diabetes e tudo mais, a sua pele. E falando nisso, eu já quero parabenizá-la aqui, a Carla, que já começa 2023, mas saudável. Você já está diferente, está no emagrecimento. Parabéns. Bom, a gente recebeu uma pessoa, sim, que tem objetivo, que é o nosso tema de hoje, e cheia de luz. Parabéns. Obrigada, David. A gente está aí, né, o foco é sempre buscar um envelhecimento saudável, né, mudar, ter hábitos saudáveis, ter opções saudáveis, viver num ambiente saudável. Isso tudo nos faz aumentar a nossa expectativa de vida, que hoje, né, pelo censo do IBGE de 2022, a expectativa de vida do brasileiro... 77. 77 anos, né? 77 anos, a expectativa de vida, segundo o IBGE, dos brasileiros. Será que a gente chega no 77? Na média, essa é só média. Claro que a gente quer chegar muito mais, né? Como é que faz, Carla? Então conta pra gente aí. Tem que fazer exercício, o que vale mais? Uma alimentação saudável ou a prática de exercícios? Então, David, é uma associação, né? Nós fomos criados, nós nascemos, né? A gente vê aí nos noticiários, né? Nossa, ele é um sexagenário. Isso pra nós hoje é nada, né? Sexagenário. Nós estamos evoluindo pra 2030, a expectativa de vida é da gente ter mais gente acima de 77 anos. Só te interrompendo, porque a gente falou da expectativa de 77 anos, são os números comprovados pela fonte do IBGE, mas vem aumentando, vem aumentando, e a expectativa é que aumenta, né? Pode concluir, professora. Ela aumente pra 80 anos e que a gente tenha mais pessoas com idade acima de 70 anos do que pessoas com 15 anos. Então nós vamos ter mais idosos do que extremamente jovem. E você que é professora de fisioterapia também, daqui a pouquinho, eu gostaria já de antecipar essa pergunta pra você ir pensando aí no seu subconsciente, aonde que a Físio colabora e ajuda pra esse envelhecimento saudável. Daqui a pouquinho você responde, mas conclui aí o que vale mais, o exercício ou a alimentação? A alimentação saudável, com certeza, ela é um fator muito importante, né? Usar, não só a alimentação saudável, a gente associa com os hábitos de sono saudáveis, o lazer é super importante, a gente ter uma atividade que nos dá prazer, a espiritualidade, a gente já sabe, né? Você tem que ter alguém que você creia que é maior que você. Bacana. A prática do meio ambiente que você viva saudável, né? O que que é o meio saudável? É um meio que você tenha saneamento básico, um meio onde você tem amizades saudáveis, um meio que tem um contexto familiar envolvido, não necessariamente um ente da família, mas que você conviva com pessoas que tem um contexto familiar ali, todo demaranhado do sistema. E a sensação sempre de que a gente ser mais jovem do que, na verdade, a nossa idade física, né? A nossa idade cronológica, ser mais jovem do que a nossa idade física. Eu tô aqui, né? Não tenho vergonha de falar isso, isso, pra mim é muito tranquilo falar sobre isso, eu tenho 45 anos de idade. Posso contar a minha também? Minha idade? O pessoal já sabe, é de 42 anos, eu sou de 1980. Pois é, David, eu tô... Nossa, estamos muito bem, né? Eu acredito que... Ao menos espiritualmente estamos muito bem, em nome de Jesus. Então, e essa sensação que eu tenho de finitude que vai acabar e que você também tem, né? Que a gente tá envelhecendo, ela não pode tomar conta de nós, né? Eu vou te falar por mim, eu acabei de fazer um vestibular pra medicina e fui aprovada, né? Poxa, cara, 45 anos de idade, você vai começar uma faculdade de medicina, fazer 6 anos de faculdade? E daí? Eu tenho um físico, eu tenho uma cabeça de 20 anos e vamos embora evoluir, vamos vencer, vamos pra mais uma guerra, vai ser uma luta difícil, mas nós temos um envelhecimento saudável quando a gente não deixa a nossa mente envelhecer de acordo com a idade física do nosso corpo, né? Então, vamos embora, vamos pra luta. E todos os dias é assim, eu tenho uma idade avançada, mas eu tenho uma cabeça, né? Eu tenho uma idade cronológica avançada, mas eu tenho uma cabeça evoluída. Então, eu vou buscar tudo aquilo que me dá bem-estar, que me dá plenitude, que me dá saciedade. Então, é bem assim que a gente evolui, é com um bem-estar saudavelmente, né? Porque não quer dizer que você vai envelhecer, que você vai ter ausência de doença, não. Você pode ter presença de doença, mas desde que elas estejam controladas, você evolui tranquilamente, vem com o avançar da idade e vive bem. É verdade. Você disse no início do nosso bate-papo aqui sobre opções, e realmente a gente tem opções e cada vez mais a gente está repleto de opções ao nosso redor, de coisas saudáveis e de algumas coisas que são fúteis aí pro nosso dia a dia, né? E o mercado, a tecnologia, as redes sociais, vem nos oferecendo cada vez mais esse lado ruim das coisas. Vale a pena a gente observar do que é bom, né? Então, Deidval, você tocou num assunto muito legal, né? Vamos parar pra pensar. Nós fomos criados, nós nascemos, né? Nós, há dois mil anos atrás, nós nascemos pra quê? Pra viver num campo. Nós não nascemos pra viver na cidade. Nós nascemos pra morar e crescer no campo. Comer gordura de porco, comer frutos que se produzem lá na fazenda mesmo, nas árvores que aparecem frutíferas na fazenda, pros peixes que estão nos lagos. É real isso. Isso é real, hein, gente? Muito real. E o que que aconteceu? Com a evolução, nós viemos pra cidade, pro meio urbano. E aí, onde você começa a adquirir a sua fonte de alimentação? No supermercado. Vai na prateleira do supermercado, procura alguma coisa lá boa, Deidval. Às vezes tem hortaliça, tem fruto. Elas são livres de agrotóxico. Por que que a nossa expectativa de vida era muito melhor antigamente? Porque nós fomos nascidos, nós fomos procriados por Deus pra viver no meio rural, não no meio urbano. O que que acontece? A gente veio pro meio urbano e nós adquirimos muitas doenças, né? O estresse é uma doença que não produz o envelhecimento saudável, ou às vezes nem deixa você chegar no envelhecimento, né? A má alimentação. Pelo amor de Deus, a gente já sabe que os óleos vegetais, óleo de canola, óleo de milho, óleo de soja, qual benefício que isso tem? Nenhum, né? A gente já sabe que só traz malefício. Hoje um azeite de oliva puro, extra virgem, é muito melhor. E a banha de porco, muito melhor do que isso tudo que tem na prateleira do supermercado. Ou seja, a gente tem, como a gente falou, tem a opção boa também à disposição, né? Como as redes sociais também. A gente pode usar das redes sociais, né? Da imprensa, como a NTV, que tem um programa como esse, trazendo dicas de qualidade pra que você tenha, então, esse envelhecimento saudável. Só a gente pesquisar, ir atrás, que a gente consegue. E pode começar agora, nunca é tarde, né? Nunca, nunca é tarde, né? A gente tem que ter, realmente, a consciência de que nós temos que buscar sempre o melhor pra gente envelhecer com qualidade de vida, né? Pra quem tá no sedentarismo, por exemplo, Carla, tem a vida sedentária. Ah, mas eu tô acima do peso, eu não tô bem mentalmente, financeiramente. Aquela preguiça, aquela vida estável. Pode começar agora, nesse momento. Vou acordar cedo amanhã. Hoje, a janta, já vou fazer uma janta mais saudável. É, e eu tenho que sempre acreditar. Hoje e agora é o meu tempo, né? O meu tempo é agora. E depende só de mim, né? A gente tem um hábito ruim de sempre colocar a culpa no outro, na falta de tempo. Na verdade, é a desorganização do seu tempo, né? Acho ocupado. É, eu sempre tô ocupado. Você não faz atividade física porque você não tem tempo? Não. Tem gente que acorda às 5 horas da manhã e faz o seu tempo, né? Atividade física, desde que ela seja feita no mínimo 20 minutos por dia, ela é uma atividade física, né? Que bacana, Carla. Segura só um pouquinho que a gente vai falar sobre atividade física, sobre a fisioterapia nesse envelhecimento saudável. Vamos para um rápido intervalo e o Mais Saúde volta já já aqui na NTV. Ok, estamos de volta com o Mais Saúde através do canal 8.1, a NTV. Estamos também no Facebook, no nosso site e no aplicativo. Baixe o aplicativo aí no seu celular e fique por dentro do que acontece em Patos de Minas e tudo alto em Paranaíba. O Mais Saúde está de volta e a gente está falando de envelhecimento saudável. 2023 só está começando e a gente está recebendo aqui a professora de fisioterapeuta e também agora medicina, passou no vestibular, a professora Carla Andrade. É isso, passou no vestibular medicina. Você estava falando aqui um pouquinho em off pra gente. Isso é bom. Já começa 2023 com desafio saindo da zona de conforto. Passa aí esse exemplo, Carla, pro pessoal que está acompanhando o nosso programa como uma forma de ter uma vida saudável. Isso contribui pra que a gente tenha uma qualidade de vida quando a gente sai da sua zona de conforto, mas com os pés no chão. Então, David, falar um pouco da minha vida pessoal aqui, mas é... É como exemplo, é exemplo. Não tem nenhum mistério aqui. Na verdade, assim, eu cheguei na fisioterapia, numa parte da fisioterapia, um nível bom, eu me considero uma profissional extremamente realizada, tem meu respeito. Só que a fisioterapia, ela tem um limite de atuação. Que eu, Carla, né, eu, Carla, né, tem mestrado, doutorado, eu queria mais, né, eu sempre gosto muito de ajudar as pessoas, isso é genético, né, é... Família. Meu pai é assim, minha mãe também é assim, e eu chego, chega um momento da fisioterapia onde eu não posso ajudar mais meu paciente. E eu, eu não sou conformada com isso, né, e isso já, já tava me irritando a ponto de falar, pô, eu sei mais do que aquela pessoa, eu sei o que tem que fazer agora, eu sei que remédio que tem que dar, às vezes eu ligava pro médico e falava, prescreve tal remédio assim, assim, assado, o paciente tá indo aí buscar a receita, ele concordava comigo, fazia receita, aí eu falava assim, gente, mas que trabalheira, vamos lá, vamos buscar mais, dá mais, e aí, quando eu pensei, eu já tinha feito a minha inscrição, fiz a prova, mas eu não acreditei, né, um processo seletivo onde era 56 candidatos vaga, a Carla com 45 anos disputando lá com os menininhos de 18, com tudo fresquinho na cabeça. Bom, eu acho que isso tem um dedo divino, né, claro que tem um dedo de Deus, ele queria que eu estivesse nesse caminho, eu tenho a parte espiritual bem avançada, graças a Deus, e eu acho que isso tem um dedo dele sim, né, eu acho que eu estou, eu vou me tornar, eu entrei nessa vida pra poder ajudar mais o próximo. E isso é bacana em ajudar o próximo, e a gente tá falando, é o tema de hoje, do envelhecimento saudável, quando a gente sai da zona de conforto, né, Carla, isso é importante, gostaria que você, com autoridade e exemplo, como a gente acabou de citar, incentivasse as pessoas do outro lado da telinha a também sair da sua zona de conforto, a tentar algo mais, fazer pelo próximo, como você bem falou. Então, David, essa é uma parte muito importante, porque a gente, o envelhecimento, ele acontece naturalmente, né, mas porque você está envelhecendo, eu vou, eu vou ter diabético, eu vou ser diabética, eu vou ser hipertensa, eu vou ter uma insuficiência renal, eu vou ter osteoporose, porque eu estou idoso. Não, pra tudo isso, existe a prevenção e a promoção da saúde, né, o que que eu posso fazer pra eu amenizar as consequências da hipertensão, do diabetes, da osteoporose, né, o que que a, hoje a gente contribui, além de viver num ambiente saudável, além de estar rodeado por família, além de ter espiritualidade, além de tomar sol, ter uma alimentação saudável, evitar o estresse e praticar exercício. O que que as pessoas, acima de 30 anos, né, acima de 30 anos, a gente tem que procurar o geriatra já, por quê? Porque nós já estamos no envelhecimento, né, ah, que vergonha eu procurar o geriatra. Não, não, eu já estou envelhecendo, né, não tem problema nenhum procurar o geriatra. Que tipo de exercício é o melhor, né, pra quem está envelhecendo? Adianta você fazer só caminhada? Claro, né, caminhada é muito importante pro coração, mas qual que é o principal exercício pra quem quer ter envelhecimento saudável? Exercício com peso, né, exercício com resistência. Por que exercício com resistência? Porque aí você aumenta o débito cardíaco, né, força mais o coração, força mais o pulmão a ventilar melhor, melhora a força de musculatura periférica, esquelética, né, consegue carregar mais vezes, executar as atividades da vida diária normalmente, tomar banho, almoçar, andar, subir escada normalmente. E melhora a absorção de cálcio pelos ossos, né, que a osteoporose é uma outra doença também que incomoda bastante os idosos. Então, o que que além de fazer exercício aeróbico, que é uma caminhada, uma esteira, uma bicicleta, exercício também com resistência, sempre supervisionado, né, por alguém que saiba qual é a carga ideal que eu tenho que usar, né, então eu falo isso como fisioterapeuta e tem, a gente também tem aí as academias onde tem profissionais habilitados a fornecer essa carga ideal pra cada pessoa que tá procurando, porque todo mundo que tá lá tá envelhecendo. É verdade, isso é real, viu gente, envelhecimento, ele é real, não tem jeito de escapar. Carla, você falando da fisioterapia, que é a área onde você tem autoridade no assunto, qual é o momento ideal, qual que é a idade ideal, que hora da nossa vida que a gente deve procurar o especialista, no caso, o fisioterapeuta? Não tem momento ideal, né, nós somos uma profissão de livre demanda, né, um profissional de primeiro contato, ou seja, não precisa passar por outros profissionais pra chegar até a gente, né, bom, eu quero, Carla, eu não tenho doença ou eu tenho alguma doença e a gente vai ver ali na anamnese, né, na avaliação do paciente e eu quero ter um envelhecimento saudável. Você tem uma prescrição adequada pra mim? Tem, claro que eu tenho, né, o David vai ter uma prescrição de exercício pra ele, a Carla vai ter uma prescrição de exercício pra ela e os seus colaboradores aqui, cada um tem uma prescrição diferente, né, em que a fisioterapia, ela é bem-vinda pra qualquer seriedade em qualquer tempo, em qualquer momento da vida, né? Ah, eu sou um doente renal crônico, faço hemodiálise três vezes por semana, eu devo fazer fisioterapia? Deve, o profissional é o profissional capacitado pra te dar atividade física, por quê? Porque ele sabe que atrás de você, atrás desse corpo seu, tem uma patologia associada, então a gente sabe fisiopatologicamente qual a atividade ideal pra você. Muito bem, Carla, outra pergunta aqui que eu gostaria de fazer pra você é sobre o envelhecimento saudável, se o quesito, o quesito, o setor biológico, hereditário, familiar, contribui pra que a gente tenha uma vida saudável, envelhecimento saudável melhor? Oh, pergunta bacana. Então, só 20% de carga genética a gente tem que prejudica ao envelhecimento não saudável. Olha que interessante. A gente pensava que a genética é desfavorável demais, eu vou morrer cedo. Não, 20% só. 40% é o meio que você vive, né, o que, como que você convive, como que você lida com a sua vida e os outros 40% são os hábitos que você adota. Isso, falando em relação a doenças também, o coração, pra quem tem isso na família, problema de coração, em tudo. Câncer, cardiopatia, doença respiratória, só 20% vão desenvolver as doenças que você carrega lá no seu DNA. Aquele negócio, ah não, mas meu avô, ele teve infarto, a genética da minha família é essa, então vai acontecer comigo também. Claro que vale salientar que a gente tem que ficar de olho, né, é um fator que a gente tem que ficar atento, mas na verdade isso não é desculpa. Não, claro que não. Pelo contrário, tem que aproveitar isso e melhorar. É, você tem a genética desfavorável? Eu tenho, né, eu, Carla, tenho lá, minha família, meu pai já infartou, meu tio já infartou, meu outro tio morreu de infarto fulminante, meus avós foram coronariopatas, tanto parte paterna quanto parte materna, eu tenho diabético dos dois lados também, paterna e materna. Ué, o meu cuidado tem que ser maior, eu tenho 20% de chance de desenvolver essas doenças, Mas não é culpa. Não é culpa, eu carrego isso comigo, mas eu vou procurar, eu vou esperar chegar pra mim? Opa, não, eu vou procurar meios pra isso não chegar. Muito bem, outra pra gente finalizar aqui a participação da Carla, você disse no início do nosso bate-papo, Carla, e eu tenho essa liberdade de te perguntar, você disse a palavra prazer, nós temos que procurar algo que nos dê prazer, pra gente ter uma continuidade de vida, uma vida saudável, algo que desperte o prazer. E às vezes nós estamos cercado daquele prazer não saudável, cada vez mais, e a gente falou isso aqui no programa, que tipo de prazer seria esse? David, tudo que te traz um bem-estar biopsicossocial, tem coisas que te levam ao prazer, é como drogas, alucinógenos, medicações, isso não é saudável, isso não é nem um pouco, nem parecido. O que que te dá prazer na sua vida? Ah, fazer uma caminhada, é estar com a minha família, é visitar um amigo, é ir num centro de idosos e levar ajuda, é oferecer uma cesta básica todo mês, o que que me dá prazer? É ir pra igreja, é orar, é... isso tem que ser uma coisa que não vai prejudicar a sua saúde, esse prazer, ele tem que vir mentalmente e do fundo do coração sem prejudicar a saúde. Muito bem, então do fundo do coração, eu quero te agradecer mais uma vez pela sua participação e gostaria que você deixasse a sua mensagem final ao telespectador aí de casa. Então, como eu disse a todos aí, nós vamos dar início agora a uma nova vida de acadêmica agora, voltei a ser estudante, mas eu vou continuar, ainda não sei com quais projetos a gente vai continuar, mas eu não finalizarei a minha carreira de fisioterapeuta, porque uma vez fisioterapeuta pra sempre, fisioterapeuta, é... vou continuar atendendo aqui em Patos, em Lagoa Formosa, e no decorrer do tempo aí, a gente deve voltar aqui antes de finalizar, ou mesmo no tempo que eu tiver já fazendo faculdade, é... a gente vai contando aonde a gente vai estar atendendo, mas a princípio em Patos na Cardioclínica e Lagoa Formosa, na Odontomédia. Onde que fica a Cardioclínica aqui? Aqui é na Doutor Marculino 856, e... Te encontra nas redes sociais? Me encontra nas redes sociais, doutora Carla Andrade, e... vamos lá pra um bate-papo, qualquer coisa, me chama no direct, tem também o WhatsApp lá nas minhas redes sociais, eu tô aqui, estarei aqui, né, sempre pra ajudá-los no quesito de envelhecimento saudável, distúrbio do sono, fisioterapia cardiopulmonar, terapia intensiva, mesmo em um workshop, consultoria, minicursos, estaremos aí falando sobre o que a gente ama, né, que é cuidar da vida. Muito bem, e você não vai fugir da gente que não, nem que seja de via remota, já quero falar com o pessoal da produção, pra sempre trazer a participação da Carla aqui, e já quero fazer o convite de antemão, ficamos de falar sobre o sono, né, terapias do sono, né, 2023, pra gente ter... dormir tranquilo também. Obrigado mais uma vez, sucesso pra você, e obrigado por contribuir aí com informações de qualidade a toda a população da região. Obrigada a eu, um grande abraço a todos os telespectadores e um grande abraço, obrigado dele, pela confiança sempre. Essa é a Carla, professora Carla. Vamos pro rápido intervalo, rapidinho, você de casa, não sai daí não, é rapidinho, eu volto já já. Volta você aí de casa acompanhando o programa Mais Saúde, aqui no canal 8.1, na NTV, no Facebook, no nosso site e também no aplicativo. O telefone está no ar pra você participar com a gente, é o nosso WhatsApp, mande a sua pergunta, o consultório está aberto e aqui a consulta é grátis. Como a gente anunciou no início do programa, vamos falar sobre metas. Foco para 2023. Anotou tudo direitinho, colocou a Romana carteira, pulou a ondinha, enfim, fez tudo, tudo que você pensa alcançar nesse ano 2023. Por que muita gente e a maioria das pessoas acabam se dispersando e não alcançando os objetivos traçados no início do ano? Por que que isso acontece? Seja na parte financeira, espiritual, física, para quem quer emagrecer, ter uma vida saudável. Vamos falar com quem entende do assunto, o psicólogo Jorge Luiz, também, no nosso primeiro programa de 2023. Meu amigo Jorge, seja bem-vindo, feliz ano novo para você, meu amigo. Isso aí, feliz ano novo para você, para todos nós, né? E vamos em frente nessas questões que sempre são uma oportunidade ótima, onde as pessoas no final do ano se sentem decepcionadas pelo que não fizeram e já começam a fazer aquelas promessas para si mesmas e para os outros sobre o que vão fazer. Aquele suposto entusiasmo que vai durar o ano inteiro e que, às vezes, não passa de uma semana. É como se fosse uma paixão, Jorge, como se fosse aquela paixão. São os fogos de artifício, né? Dura ali um pouquinho, é tudo incrível. Muito bem, é mais ou menos assim mesmo. 2023 está chegando, eu vou passar com a minha família, eu vou passar fazendo isso para que tudo dê certo. Cada um com as suas crenças, indiferente de crença, né? De quem acredita na Romã, na Ondinha, na Iemanjá, enfim. Mas tem que alcançar, é importante alcançar. E quem não alcançou, também não precisa desesperar, né, Jorge? Não, não precisa. Talvez o que seria importante aí é entender o que é prioridade para cada um. Saber que uma coisa é importante, saber que as coisas são importantes. nutrição, sono, estudo, atividade física, isso aí todo mundo sabe que é importante. A dificuldade das pessoas é de dar importância àquilo. Eu saber que é importante a nível teórico, o meu pensamento, olha, eu sei que isso tudo tem muito valor. É muito importante cuidar da saúde, por exemplo. É muito importante estudar. É muito importante ter rotinas melhores. de sono, de todos esses exemplos que eu citei. Tá, tudo bem. Eu sei que é muito importante. Eu sei rezar essa cartilha, como qualquer médico, como qualquer profissional fala na ponta da língua o que é importante. Agora, e na hora de dar importância? Porque o que é dar importância? É a hora que o relógio dá a hora e eu preciso me mobilizar para aquelas coisas que eu sei que é importante. Aí que vem a dificuldade. Na hora de dar importância, na hora de pôr a mão na massa, na hora de tomar a decisão de, tá, eu já sei que é importante, agora eu tenho que fazer isso que eu sei que é importante. E aí, eu vou fazer? Aí já começam as negociações. Ah, mas o meu dia já foi cansativo. Ah, eu não tenho nem tempo para isso. Nossa, mas se você soubesse o que eu estou passando... As desculpinhas, né? É, a gente pode chamar de desculpa, mas nós também não podemos achar que essas dificuldades são solucionadas com essa crítica. Eu vou falar que alguém está dando uma desculpa e aí essa pessoa vai falar, é mesmo, estou dando desculpa, vou mudar tudo. Não. Essa dificuldade, ela pode sim ser crônica. Ela pode ser um adoecimento mesmo. Ela pode ser um hábito que nunca foi adquirido e que não vai ser adquirido da noite para o dia, jamais, jamais da noite para o dia. Todas as coisas boas demoram muito para serem desenvolvidas. Se você vai aprender um instrumento musical, você vai demorar. Se você for aprender uma outra língua, você vai demorar. Se você for treinar para se tornar um atleta, mesmo que é um atleta amador, você também vai demorar. Só que o que muitos vendem? Vai ser rápido e fácil. Isso é mentira. E isso desanima muito as pessoas, porque elas vão com a fantasia do rápido e fácil e se frustram. Ô Jorge, isso é importante. A gente já conversou com outros especialistas nesse assunto. Quando a gente vai traçar planos para esse ano que está iniciando, é importante. Claro, sonhar é muito bom. Fazer planos, isso é muito importante, como o Jorge bem falou. Mas fazer planos e ter esses sonhos com o pé no chão é mais importante ainda, né? É, porque associar a ideia à prática é mais difícil. A ideia existe na cabeça de todo mundo. Se alguém quiser montar um filme de como as coisas vão melhorar, é super possível. Só que no dia a dia a gente enfrenta o quê? Rotina, monotonia, repetição. O que envolve muita tolerância. O que envolve muita capacidade de suportar o tédio. Se alguém falar, ah, eu vou começar a academia em 2023. Ah, legal. Ah, já comprei roupa. Ah, eu já preparei o meu celular novo para tirar ótimas fotos. Tá bom. A parte boa está prontinha. O que é mais fácil. O que é mais fácil. Agora, segunda, terça, quarta, dia de chuva. Sol quente. Lugar abafado ou não. Desânimo. Uma história que você escutou que te deixou incomodado. Um problema familiar. Uma frustração. Uma simples falta de ânimo. Será que você vai conseguir passar por tudo isso e dar continuidade? É aí que as pessoas enfrentam a maior dificuldade porque elas fantasiaram muito antes. Boa, boa. E aí vem a frustração. Então é isso. É bom a gente ter a pé no chão para não se frustrar. É como se fosse uma prevenção. Seria isso? Sim, dessa maneira, entender um pouco mais de como a fantasia pode fazer parte, mas ela não é o único ingrediente funcional nesse processo todo. As pessoas às vezes vêm contar, ah, eu peguei um protocolo novo, eu estou com um negócio novo aqui para começar, agora vai. Infelizmente, dá essa notícia terrível no início do ano. Infelizmente, essas coisas podem fazer parte, mas elas não, você não pode acreditar que é o único pilar que vai sustentar o seu processo. Porque um pilar mais importante que esse é a sua tolerância à frustração, é a sua tolerância ao chato, ao monótono e ao repetido. É isso aí que vai garantir algum tipo de sucesso. Essa é a grande jogada, então. Essa é a grande, é o elo, a grande receita do bolo. É, e vamos lá, as pessoas às vezes falam assim, ah, Jorge, mas você não entende isso em qualquer conversa, você não entende que a minha vida é difícil nesse aspecto. E realmente é isso. É assim que o paciente fala lá no consultório? Ah, mas você não entende dessa forma? Porque às vezes a sensação de que o outro não está compreendendo a nossa caminhada é como se o médico, o terapeuta, tivesse ali com uma certa insensibilidade diante da dor. Mas porque realmente, David, ninguém consegue entender a dor do que o outro está passando. Isso aí é impossível. Por isso que é preciso ter cuidado com o julgamento. Ah, você não faz isso porque você é muito preguiçoso, você não faz isso porque você é desanimado, você não faz isso. Mas não é bem assim. A dificuldade de cada um, cada um sabe. Mas do lado de cá, a partir do momento que você traz uma queixa, um questionamento, cabe a mim te fazer pensar. E procurar entender, mas entender 100%, entender perfeitamente, é impossível. A gente faz sempre um exercício. O exercício, ele não é perfeito, ele não é ideal, mas ele é o que pode ser feito diante das dificuldades que se apresentam. E é nessa hora que entra o profissional, gente. Claro que a gente tem que sonhar com familiares, com parceiro, com os amigos, tem contado sonhos, tem que falar. Mas nada melhor do que o profissional especialista, no caso aqui, o psicólogo, que fala, eu vou falar no linguajar popular, que fala real, fala na lata, fala verdade. Por isso que eu gostaria já de te parabenizar. E toda vez que traz você aqui no programa, você é bem enfático e fala sempre com a verdade, sem vender sonho. Não tem venda de sonho, vendedor de sonho aqui não, né Jorge? Então, a tentativa da gente tentar aproximar da realidade o máximo possível, e falar da dificuldade humana da forma mais simples, para que as pessoas consigam falar e compreender, ah, realmente parece que eu estou passando por isso, parece que aquilo que ele diz condiz com o que eu estou, com as minhas dificuldades, com o processo que eu estou. Então, tudo isso a gente tenta linkar, porque a comunicação é o primeiro passo em qualquer trabalho. Em qualquer profissional que você vá, estabeleça uma boa comunicação com ele. Pode ser seu fisioterapeuta, seu dentista, seu psicólogo, qualquer um. A comunicação, esse processo que você faz aqui, de tentar atingir as pessoas e fazer com que as pessoas do lado de lá meio que sintonizem com a mensagem que é passada, é essencial. Isso com um profissional também não é diferente. Muito bem, então a gente vai para o intervalo rapidinho, e a gente volta com esse viés para ajudar você de casa, que acompanha o Mais Saúde. Eu volto já já. Muito bem, estamos de volta com o Mais Saúde, através da NTV, canal 8.1. Você aí de casa participa com a gente, com o nosso WhatsApp, que está aí na sua telinha. Mande a sua pergunta, o último bloco do primeiro programa de 2023. Estamos recebendo o psicólogo Jorge Luiz, que já é aqui de casa. Estamos falando sobre oportunidade e foco para esse ano 2023. Por que muita gente não alcança seus objetivos, as dificuldades e várias dicas para você? Dá tempo de você participar com a gente? E a pergunta aqui é do nosso telespectador, o Erlito. O que fazer com a ansiedade que sofre, quem sofre por antecedência? Explica para a gente, pessoas que têm essa ansiedade em alcançar o objetivo, não alcançam, sofre por antecedência, é isso? Acredito que todas as pessoas hoje se identifiquem com algum grau de ansiedade. O mundo que a gente vive, as cobranças, as redes sociais, o imediatismo também. Nós estamos vivendo num mundo onde ser paciente não parece mais uma coisa boa. Ter paciência, esperar os processos acontecerem, as situações da vida, os sofrimentos fazerem parte, parece que virou algo errado. Muitas vezes a gente escuta um relato, principalmente relacionado a esse, ah, você não me entende. Porque quando eu estou em sofrimento, eu quero acabar com ele o mais rápido possível. Se você está passando por uma fase ruim, você não quer que ela dure. Aí vem um terapeuta e diz o seguinte, olha, vai demorar um tempo para que você supere a dor do fim do relacionamento, a angústia que você está passando, a dúvida em relação ao trabalho, conflito familiar, vai demorar um tempo até que essas coisas se reorganizem. Só que no mundo urgente de hoje, parece que essa espera é errada. Então eu tenho que acabar com isso. As pessoas recorrem à bebida, à alimentação, recorrem a diversos recursos que não o tratamento. E aí onde que o tratamento ajuda? Não só o medicamentoso. Quando a gente conversa com um profissional a respeito dessas angústias, dessas dúvidas, dessas incertezas que geram tanta ansiedade, a gente começa a entender o seguinte, peraí, esse meu processo, ele é normal. Por mais que ele seja ruim e incômodo, ele é normal. Ele é sofrido, eu quero que acaba logo, mas eu não estou desfuncional porque eu estou sofrendo. Ele é um período da minha vida. É lógico que, ah, eu venho de um sofrimento que tem durado há anos. Aí a gente já começa a amadurecer a ideia de um médico, de um outro tipo de acompanhamento. Se aquilo estiver sendo insuportável, alguém que diz, a minha insônia já vem de cinco anos para cá. É totalmente diferente falar, ah, de um mês para cá eu estou dormindo meio mal. Completamente diferente. Quem vai avaliar isso? É claro, é um médico, talvez o mais indicado, um médico ou um psicólogo, melhor do que na fila do banco ou no salão de beleza, para ficar ouvindo diagnósticos. Infelizmente as pessoas trazem muito isso. Ah, eu escutei porque a minha amiga ali falou que a outra falou que a outra falou que a outra que foi no médico falou que eu vi no Google que eu tenho isso ou aquilo. Então, distinguir isso, entender isso melhor de como está o meu estado, é melhor que seja através de um profissional. Mas as questões são essas mesmo. Aí falando do profissional, vamos aproveitar então o pessoal que está em casa e quer te contratar, te contatar, melhor dizendo, como é que faz as redes sociais, onde você atende, Jorge? Clínica Conhecer Saúde, meu telefone é o 349-8854-2001, Instagram, mais fácil, Instagram é mais fácil. Jorge Luiz com Z, underline Borges. Quem quiser ver no YouTube os vídeos terapia em 6 minutos, pesquisou, terapia em 6 minutos, vai ver os vídeos, eu elaboro esse tema. Fala só um pouquinho desse canal, toda vez que você fala desse canal aqui, Jorge? É, basicamente essa nossa conversa aqui, eu trago algum tema relacionado à saúde mental e tento explorar ele. No YouTube? No YouTube, é. Eu tento explorar ele, depressão, ansiedade, eu trato isso lá, casais, né, foi até um tema que a gente falou aqui um dia, eu coloquei até entrevista lá no canal, porque ficou bem assim, né, a gente explorou bem esses conflitos. Como é que chama lá no YouTube? É só escrever terapia em 6 minutos, tá eu lá, e assim, tentando aprofundar um pouco, claro que cada caso é um caso e essa expressão, apesar de parecer boba, ela é muito real, eu não sei a que nível está cada pessoa pra eu poder te falar, pra dizer de forma genérica, é isso ou aquilo. Então, eu falo aqui e a pessoa em casa começa a pensar a respeito de si mesma e aí começa, talvez, uma caminhada. É o grande passo, o primeiro passo sempre muito importante. Jorge, voltando aqui, é sobre oportunidades, foco para 2023, o que mais acontece de que as pessoas não conseguem alcançar o objetivo? Por exemplo, academia, vamos emagrecer nesse 2023, quero ter o corpo, o violão, quero ter a barriguinha trincada igual do Jorge, aí compra tênis, compra calça, compra, né, a mulherada agora tem infinidade de opções aí, nesse showtime de roupas e tudo, mas é importante, claro, né, mas não é só isso, tem que continuar, tem gente que enche lá pra te ler de suplimento e não dá continuidade, por que que perde o foco? É, envolve a questão do imediatismo também, todo mundo quer resultado rápido e imediato, e aí quando não vê que aquilo ali acontece de maneira rápida, já se frustra e já para, mas, acho que a maior dificuldade que as pessoas enfrentam e relatam é a negociação em relação ao fazer ou não fazer, normalmente quando eu estabeleço pra mim mesmo, eu vou fazer, e aí chega na hora de fazer, eu começo a negociar, eu falo, mas peraí, mas hoje, não, mas eu não vou fazer hoje, mas amanhã eu vou, amanhã eu vou, viu, amanhã hoje eu não vou não, hoje tá chovendo, é, mas amanhã, mas peraí, amanhã, amanhã é o que? Amanhã é quarta, né? Não, mas peraí, quarta eu tenho que resolver algumas coisas, vai vir um parente meu vai me ligar, e aí eu vou ter que... Vou esperar o carnaval, vou esperar, é mais ou menos assim, esses exemplos, adoro esse pessoal de casa entender, não, eu vou esperar segunda-feira, não, agora é as festas, não vou fazer dieta, que tem Natal, tal, vamos esperar o Réveillon, era isso, aí agora, só depois do carnaval que eu vou ter uma vida saudável, ou enfim, que eu vou investir em mim, relacionar menos, é isso, é se sabotar? O ser humano é natural que a gente se sabote, é natural que nós não vamos ser eficientes, eficazes, de altíssimo rendimento o tempo todo, só que isso pode começar a ser prejudicial a ponto de você não conseguir colocar em prática muita coisa na sua vida, porque você negocia com tudo, e a parte do comodismo tem a tendência de ganhar. Fato, é mais fácil. É claro, e nós vivemos em economia de energia, olha o nosso celular, controle remoto, nós vamos tudo pela praticidade, então isso acaba infelizmente vencendo. Trazer a disciplina para que a disciplina consiga ser mais forte do que o meu estado emocional é o mais complexo. Então pensa, eu ser disciplinado precisa ter mais força sobre mim do que o meu humor, porque quando eu faço dependendo do meu humor, eu vou fazer só de vez em quando ou quase nunca. Ah, hoje eu não estou muito afim. Ah, eu não estou muito disposto. Ah, eu acho que hoje eu não estou na vibe de fazer. Beleza. Se é o seu humor que determina se você faz ou não faz, é bem provável que vai ser só de vez em quando ou nunca. Muito bem, mais um popular, mais um tapa na cara aqui. Esse é o Jorge Luiz, nosso psicólogo. Olha só, através do site, acompanhando a gente no site da NTV, a Raíssa está perguntando que você acha que o meio influencia na constância de uma escolha, plano, dieta, um parceiro, os familiares em casa. Pergunta aí para o Jorge piscou. Influencia demais. É muito complicado você, por exemplo, fazer dieta numa casa onde ninguém faz dieta. pensa, se a alimentação é desregrada dentro de uma família e só você vai fazer suas marmitinhas, só você vai ter uma rotina boa, pensa numa rotina de sono onde a família inteira acorda em um determinado horário e você quer acordar em outro horário. Então, o grupo tem influência sim. Então, ser mais forte que o grupo, ser mais forte do que a cultura que foi adquirida. Ah, minha mãe sempre me dava batata frita e refrigerante na infância e agora está muito difícil eu largar disso. Claro que está. faz parte da sua criação assim como o açúcar. Para quantas pessoas o doce é algo essencial? Faz parte da diversão, faz parte dos bons momentos do prazer e de repente fala assim, não, vamos cortar esse negócio de doce agora? É complicadíssimo ir contra uma cultura que é tão parte das nossas vivências então o meio tem uma influência absurda assim como os parceiros. Ah, eu tinha uma vida de determinada forma e eu fui namorar com alguém que só vai para a festa que me incentiva a beber, a dormir tarde vai influenciar. Claro. Isso, muito bem. Olha, falamos mais uma vez coincidência da palavra prazer. Falamos com a Carla que é fisioterapeuta no início do programa e ela falou pra uma vida um envelhecimento saudável importante a gente fazer coisas prazerosas no nosso cotidiano na nossa rotina no nosso dia a dia e agora o Jorge falou sobre o prazer também mas temos que ter cuidado ou temos que viver sempre no prazer? É, o terapeuta aqui tenta ter cuidado pra não cair naquela palavrinha meio clichê que é o tal do equilíbrio porque vem alguém que não quer raciocinar muito e fala assim ah David mas é tudo equilíbrio né? Ah tá, é legal de falar questão de equilíbrio é mesmo né? É difícil é ficar lá difícil é achar esse tal de equilíbrio ou estar sempre constantemente reequilibrando os processos da vida é saber dosar nós sabemos que é importante dosar agora dar importância pro dosar e trazer esse entendimento para a rotina tá bom todos os dias é dosar ah não é o bolo inteiro é só um pouco ah não é o refrigerante vou substituir vou trocar ah não é preguiça sempre então eu preciso quatro treinos na semana trazer esse equilíbrio internalizar ele meu amigo minha amiga aí que é o que é a questão complicada da coisa então assim falar coisas bonitas nós podemos falar sempre incorporar elas dentro do nosso dia a dia e já é outra história na prática né bom pra gente finalizar aqui o nosso programa e a sua participação a gente tem um minutinho ainda né produção o pessoal já está lá preparando o NTV News hoje tá cheio de novidades de informação aí pra pra nossa sociedade qual é a dica se existe dica ou alguma palavra ou algum fator que a gente que você possa deixar aí pro telespectador em forma de incentivo pra que alcance as metas de 2023 Jorge ó menos refrigerante menos açúcar menos trufa durma melhor estude mais e treine se alguém conseguir seguir me conta vamos devagarzinho nesse negócio que eu adorei isso aí vamos lá a dica do psicólogo é uma dica nutricional ó menos refrigerante menos açúcar estude mais durma melhor faça exercícios aí fica o desafio pra ganhar uma estrelinha dourada na testa é se alguém conseguir me conta me dá a receita ou escreve essa receita e vende tem muita gente vendendo aí mas é provável que ninguém tenha conseguido vender a receita perfeita porque senão tava curando e tava milionário também muito bem Jorge obrigado mais uma vez irmão sempre o prazer revela e começar 2023 com você aqui no estúdio é uma honra um prazer valeu demais obrigado pela oportunidade sempre bom a você de casa é o meu feliz ano novo mais uma vez é o primeiro programa de muitos nesse 2023 obrigado pelo carinho pela sua participação até o próximo programa e você que continua ligado aí na NTV vamos acionar o departamento de jornalismo direto do estúdio lá está ele Odair Cardoso feliz ano novo meu amigo oh David feliz ano novo pra você prazer falar contigo aqui nesse 2023 primeira vez que a gente se fala aqui neste ano bacana demais estou aqui acompanhando essa proposta que dica começamos bem aqui né Odair dicas excelentes você viu cortar o açúcar como é que é o Jorge menos refrigerante menos açúcar mais treino dormir melhor só 4 já está difícil beber mais água a água está fácil a água é mais fácil Odair bom programa feliz ano novo pra você valeu David um abraço pra você né